Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos assiste aqui em casa e através dos outros meios de comunicação, como a internet. Iniciar meu discurso hoje, primeiro, agradecendo a presença de dois ilustres amigos meus de Jaraguá do Sul, o Roberto e o Emers, que se fazem presente aqui na plateia. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que Blumenau está sempre de braços abertos, assim como todos os parlamentares, para receber os nossos amigos, vizinhos, parceiros aqui do município. Obrigado por estarem aqui. Senhor presidente, como faço parte da comissão do microempreendedor, das pequenas empresas, hoje eu pude constatar uma conversa com os empresários da Vitor Konder e eu considero como uma condição muito fácil de ser resolvida. Ali tem a foto ali da Vitor Konder, se os senhores puderem prestar atenção, até líder do governo, eu vou encaminhar um requerimento e com o apoio de Vossa Excelência eu tenho certeza que nós vamos poder estar resolvendo essa situação. A Vitor Konder, como se está ali, naquela demonstração ali, ela está com sinais e flechas, ela faz o percurso todo, ela entra na Max Ehring e vai até o final como o Vitor Konder. A sugestão desse parlamentar aqui, até porque se colocar o GPS e vier da Max Ehring, ele pede para entrar para a esquerda. Ele não pede para continuar ali conforme está continuando as setas. Ele pede para entrar pela esquerda. Então eu vou solicitar que nós façamos, o setor de planejamento, uma redução da abrangência da Vitor Konder e passamos então a ter ali a extensão da Max Ehring em uma totalidade. Assim, dessa forma, vai ficar mais fácil de identificar. Se vocês passarem lá, talvez aqui no desenho não dá para demonstrar bem certo como está lá. Mas ela entra dentro da Max Ehring como o Vitor Konder e termina no final como o Vitor Konder. E a Max Ehring corta ela. Então seria interessante ele estar fazendo uma conversa com o setor de planejamento para que a Max Ehring seja a continuidade até o final. E a Vitor Konder pare aí em cima daquele trevo. Não dê continuidade. Mas isso aí a gente vai fazer o requerimento. Peço para o nosso líder de governo que ele possa estar dando apoio nessa condição. Ainda na condição de presidente da frente parlamentar de micro e pequena empresa, hoje, novamente, tive a presença no meu gabinete, de um cidadão que empresário na cidade há mais de 10 anos. A empresa dele presta serviço, Vendor Silvio Zimmermann, para Riachuelo, para Renner, para CIA. E tem mais de 30 funcionários. Ele faz a parte de estamparia. O cidadão veio revoltado. Confesso que eu fiquei preocupado no estado que ele se encontrava. Ele perdeu o contrato essa semana da Riachuelo e da Renner. Esse contrato rendia para ele 60% do valor que ele tem da empresa, do lucro da empresa. Isso porque, pasme, senhores, o funcionário da FAEMA sentou no processo já há cinco anos, já que adocou o tempo. Esse cidadão investiu na cidade de Blumenau, esse cidadão tem 20 a 25 famílias que dependem daquele salário para viver, e ele perde hoje 60% do seu trabalho em função de um funcionário não querer fazer ou achar várias desculpas para estar fazendo isso aí. E, inadmissível, o tratamento que alguns funcionários na cidade de Blumenau têm com os nossos empresários, os cidadãos que trazem renda para a nossa cidade, o cidadão que dá o emprego, o cidadão que paga seu imposto, ele merece e deve ter um reconhecimento e um atendimento que, no mínimo, de qualidade. Conselho da parte. Ouvimos, com autorização do orador, em a parte, o vereador Silvio Zimmermann. Vereador Almir, eu acredito que todos os vereadores já ouviram uma história semelhante de alguém que investe em Blumenau, de um empresário, de alguém que acredita na cidade de Blumenau, que gera empregos, que gera renda, e tem algum problema com o órgão ambiental, normalmente de licença ambiental. E esse é um desafio de todos nós. Todos nós, vereadores, temos que nos alinhar ao poder público municipal e encontrar uma solução para o andamento desses projetos de licenciamento ambiental na FAEMA. Porque é impossível que leve três, quatro, cinco, seis anos e o cidadão não saiba a quem recorrer. Ele vai lá, vem na Câmara de Vereadores. E eu não quero aqui somente colocar a culpa num funcionário da FAEMA, no órgão, no executivo municipal, ou a quem presta o serviço para fazer licenciamento ambiental, mas nós temos que encontrar uma solução. Porque a burocracia e a falta de indicadores razoáveis e claros para que a pessoa consiga uma licença ambiental é terrível. Isso trava o desenvolvimento econômico. Então, qual é o nosso desafio? Encontrar uma maneira de promover o desenvolvimento econômico sem afetar o meio ambiente e a sustentabilidade. E temos que discutir isso com muita seriedade. Obrigado, incluo a sua fala, meu pronunciamento. Eu, do meu modo desoperante, tenho a solução. É pegar esse funcionário e perguntar o que está acontecendo, se não está resolvendo, troca de lugar, faz alguma coisa. O que não pode é o empresário ser fiscalizado por um fiscal, o fiscal vai lá e diz que tem que fazer uma mureta. Passou o tempo, vereador Ito, o outro fiscal vai lá e diz que pode tirar essa mureta. Daqui a pouco o outro fiscal vai lá e vai dizer pinta de azul, o outro vai dizer pinta de vermelho e não consegue resolver o problema do cidadão. Então, é muito simples e se resolver, na minha opinião, eu tenho praticidade para isso. Senhor presidente, tenho tempo aqui ainda, mas eu quero pedir para a vossa excelência mais dois minutos para dar continuidade à minha fala. Mais dois minutos, vossa excelência. e concluir o seu pronunciamento. Obrigado. Eu quero também aproveitar esse momento, já, líder do governo, já conversei com vossa excelência, vossa excelência na agilidade e na presteza que tem, já deve ter uma, para poder me dar depois uma resposta, mas nós precisamos, o vereador Adriano Pereira cobra muito isso também, o vereador Ito já cobrou aqui na tribuna, a questão do decreto para pavimentar as ruas de forma particular. As demandas estão aumentando, a comunidade está se organizando, não está tendo ônus para o município, então nós temos que agilizar isso aí, pelo que, até onde eu sei, está na procuradoria do município, nós temos que agilizar isso aí, fazer com que isso aí dê sequência e a gente possa contemplar esses moradores, que a gente possa contemplar essas pessoas e essas comunidades que querem, por conta própria, estar fazendo a sua pavimentação. Então, já conversei com o líder do governo, estou levando isso a público, para que isso aí caia na consciência de todos os vereadores, para que a gente possa cobrar mais rapidamente da nossa procuradoria do município. Conceda a parte. Ouvimos em a parte o vereador Adriano Pereira. Vindando aqui o vereador Almirio, para não entrar no seu tempo que já, antemão, o senhor já havia pedido de acréscimo, ainda em tempo regimental, para contribuir no pronunciamento que a vossa excelência traz na tarde de hoje. É uma situação que eu me recordo, o ex-líder do governo Silvio Zimmermann já falava sobre isso ainda no ano passado, agora estamos aí pedindo apoio do atual líder do governo, e o tempo está passando, e nada veio para esta casa, nada foi solucionado, e a gente realmente precisa de uma resposta. Se trouxe aqui, em nome do Executivo, se passou por conjunto de todos os colegas vereadores que ia ser feito algo nesse sentido, mas até agora, por enquanto, só blá, blá, blá. Vamos torcer que realmente a coisa se encaminhe. Obrigado. Obrigado, incluo a sua fala no meu pronunciamento. Já está pronto, só está faltando assinatura, mas isso aí já está encaminhado, a gente está cobrando para uma certa agilidade. Aproveitando aqui, Ari, podes colocar as fotos da rua Teodoro Klein? Senhores vereadores, ontem eu participei de uma reunião na Teodoro Klein, juntamente com o vice-prefeito da cidade, onde nós tivemos a presença maciça de 130 pessoas e moradores que lá estão. A Teodoro Klein é uma rua que faz a ligação, é a única rua do município que, se fechar a BR-470A, nós temos, vereador Alba, condições de ir, passar por quatro municípios, Gaspar, Ilhota, Luiz Alves, Navegantes, e aí, da sequência, tudo passando pela rua Teodoro Klein. E esse trecho de dois quilômetros é o único trecho em toda essa extensão desses quatro ou cinco municípios que ela liga, que ainda não foi pavimentado. Então, a comunidade se organizou de uma forma muito ordeira, uma forma bacana, falou com o vice-prefeito, falou comigo, e o vice-prefeito, juntamente comigo, nós já assumimos um compromisso com a comunidade para que nós possamos aí, no primeiro financiamento que a cidade tiver, vereador Silvio, na primeira oportunidade que nós tivermos, buscar esse recurso para fazer essa obra tão sonhada pelos moradores e dando uma sensibilidade muito boa para todos que precisam passar por aí, indo até os municípios vizinhos. E, para encerrar, no dia 9 de março, nós teremos um grande bingão lá na Sociedade Vasto Verde, onde eles vão estar fazendo a venda das cartelas por R$ 10,00, começam às 19 horas. Isso aí é para fazer a recuperação do Vasto Verde. Parabéns à diretoria, que teve essa ideia, parabéns a todos os membros, e um abraço especial, Edemir, e também ao meu amigo líder comunitário que está presente aqui na tribuna hoje, o senhor Ademar Nunes. Obrigado.